Uma família foi surpreendida por assaltantes quando saiam de casa. A gente fala com o Tatuzinho agora pra saber o que esses ladrões fizeram e como tudo isso aconteceu. Já se sabe até agora, Tatuzinho. Bom dia pra você, amigo querido. Bom dia, minha querida Neyla Medeiros, a todos ligados agora no SBT Brasília. Neyla, essa história envolvendo essa família inteira, pai, mãe e dois filhos, ela aconteceu aqui no condomínio Vista Bela, que fica na região rural de Ceilândia. Nós estamos aqui na via principal da região, foi ontem nele, era por volta de umas 9h30 da noite. Quando câmeras de segurança aqui da região, entre essas câmeras, está aquela ali, está aquela ali. Ela foi a principal, foi a que flagrou o momento em que a família, ela tinha fechado a igreja aqui no local, essa igreja aqui que o meu querido Rogério, eles tinham fechado a igreja, eles tinham saído pela parte dos fundos, porque o carro estava estacionado dentro do condomínio, e quando eles saíram aqui pelo portão, na hora, Neyla, eles foram surpreendidos por dois suspeitos. Um estava armado com um revólver, o outro com uma peixeira, aquela faca de açougue. Eles renderam aí, no caso, a família inteira para roubarem o veículo. Se não bastasse, Neyla, a tortura psicológica, um dos suspeitos que estava com o revólver, chegou a empurrar, a puxar o motorista, o seu Jean, que está aqui, e a dona Marinette, para fora. Ou seja, agindo com truculência, Neyla. E, lógico, nessa história toda, eles estão desesperados, eles têm esse veículo, um Fiat Siena vermelho, avaliado em cerca de R$ 28 mil, e eles querem encontrar o veículo, porque o veículo é uma ferramenta de trabalho e, principalmente, de fazer atos solidários, onde a igreja, onde o pastor Jean, ele celebra sempre aqui reuniões, cultos, praticamente a semana inteira, aqui na zona rural de Ceilândia. Então, daqui a pouco, Neyla, a gente volta com o desabafo dessa família, principalmente, eles pedindo uma ajuda para encontrar esse veículo que foi levado nesse assalto. Infelizmente, mais um assalto aqui na região de Ceilândia, desta vez, na área rural, onde câmeras de segurança flagraram tudo. Mesmo assim, tendo câmeras posicionadas em postes, câmeras privadas, cerca elétrica, isso não tem inibido a ação dos bandidos aqui na região. Neyla. Obrigada, Tatuzinho. E, além de tudo, ainda tem que agradecer, porque um com a arma e o outro com a peixeira, e ninguém saiu ferido, a gente ainda agradece. Uma família de Ceilândia passou por maus bocados durante um assalto na entrada de um condomínio onde eles moram. Paulo Vitor vai falar com a gente agora, porque parece que essa não é a primeira vez que esse pessoal tem o carro roubado. Aí é brincadeira, né? É caixão e vela preta. Você ser roubado mais de uma vez, levaram o carro e agora? Alguém tem notícia? Pois é, Neyla. Até agora não há informações aí com relação ao carro, a localização desse veículo. A polícia civil já começou a investigar, primeiro, para identificar aqueles dois suspeitos. Um armado com revólver, o outro com uma peixeira, uma faca de açougue, né? E eles querem chegar até a prisão desse suspeito. Mas, lógico, o principal motivo aqui agora, com a presença da família, a dona Marinete, o seu Jean e a filha, que inclusive foi uma das vítimas desses dois assaltantes, é localizar o veículo. Fia de cena vermelho, placa, só o seu Jean, só para dar uma boa tarde para o senhor. Vocês estão querendo encontrar o veículo, né? Quero sim, quero sim. Inclusive, para me fazer a obra, eu preciso dele, para trabalhar, né? Eu preciso dele para trabalho. E na hora que aconteceu o assalto, eu estava trabalhando, estava na obra, na hora, terminando de fechar a igreja, quando eles me abordaram, né? E o carro é uma ferramenta de trabalho nossa. Agora o senhor falou para mim que na hora que vocês estavam saindo do condomínio, vocês acharam, porque era nove e meia da noite, que eram dois pedestres comuns passando aqui pela via, né? É verdade, porque a gente está aqui na igreja, com a igreja aberta, toda hora passa pedestre, toda hora tem gente passando. E quando eu vi eles, eu pensei se é mais de um pedestre, então eu parei para eles passarem. Só que eles não passaram, eles vieram e me abordaram, os dois, um de um lado e outro do outro. Um do lado do meu, do motorista, e outro do lado do carona. Agora eles agiram com truculência com o senhor? Me puxaram, balançaram até o carro, na filmagem dá para ver, ele me puxando pelo braço, meu braço está até doendo ainda até agora, que ele, quando me puxou, o carro chega, balançou. Sai do carro, sai do carro, e eu conversava com ele como cristão. Meu irmão, não faça isso, eu acabei de sair da igreja, mas ele falou assim, não, não tem nada a ver, saia logo, e me puxou de uma vez, eu tinha que sair. E aí, dona Marinete, para a senhora, que estava no banco de trás, com a filha da senhora, foram momentos de pânico, né? Isso, que a gente ficou ali só observando, né? E aí eu vendo o meu esposo falando para ele que estava saindo da igreja e tal, para ele deixar isso para lá. O meu filho do outro lado também, estava com o pé engessado também, aí pediu ele para deixar isso para lá, que a gente estava saindo da igreja e tal. E ele com a faca levantada para o rumo do meu filho, e do outro lado, o outro com a arma, lá, e puxando o meu marido. Aí eu peguei e saí logo, aí eu abri a porta e saí, e gritei para o meu esposo, saia, saia, deixa tudo isso. Não reaja com medo de que acontecesse algo pior. Isso, aí foi na hora que eles saíram, e eles entraram no carro e foram embora. Aí, Neila, essa é a situação, minha querida amiga Neila Medeiros, alguma pergunta a fazer do estúdio para essa família que viveu momentos de pânico? É exatamente isso, é uma família inteira. Eu queria saber da dona Marinette, do que ela mais temeu naquele momento, se naquela hora ela conseguiu ter lucidez, ou se ela tinha o maior medo que é de perder a família, ou alguém que estava ali com ela? A Neila pergunta para a senhora no estúdio, dona Marinette, qual foi o maior medo ali na hora? A senhora, lógico, saiu para correr dos bandidos, mas o risco de perder a família também era grande. Qual foi o maior medo ali na hora, no momento que eles estavam com o revólver e a arma apontada para vocês, a faca? Meu maior medo foi dele disparar contra o meu esposo, porque ele estava lá na hora e muito nervoso, e o meu esposo pedindo calma e pedindo para ele largar aquilo para lá, e ele insistindo e sai. E aí, no momento que ele puxou ele com muita força, aí que eu fiquei mais assim, desesperada. Tá aí, Neila, esse é o drama de mais uma família no Distrito Federal, sendo alvo dos assaltantes. Nós viemos aqui para mostrar essa realidade, e eles querem, Neila, localizarem aí o veículo. Fiat Siena Vermelho, placa, só repetindo, quem tiver informações, ONH 1137, ONH 1137, fica esse pedido especial, Neila, mais uma família sendo alvo dos bandidos aqui na região da zona rural de Ceilântia. Neila. Obrigada, e a gente agradece ao senhor pela vida da família da dona Marinetti, que está aqui hoje para contar a história e pedir ajuda.